A Igualar é uma plataforma digital que conecta o autor, futuro autor, que tem um problema com uma empresa, o advogado e o judiciário. A gente atua nesse processo que acontece para torná-lo mais ágil e mais fácil para o autor e para o advogado. E o nosso modelo de negócio, a gente consegue atender gratuitamente o autor e o advogado e ver muito valor no que a gente oferece para ele. Porque a gente oferece uma plataforma em que a gente recebe do autor todas as informações, a descrição do problema, a documentação, a procuração. A gente torna isso tudo digital e entrega para o advogado a coisa já pronta. Então ele já tem ali um rascunho de minuta e ele consegue construir a minuta já baseada naquele rascunho. Ver os argumentos jurídicos, já está com toda a documentação, já tem todos os dados, a procuração, o contrato de honorários celebrado entre ele e o autor. E simplificando o processo de distribuir e ajuizar uma ação. Hoje a gente está aí com uma base de advogados parceiros. Contamos aí com quase 10 advogados. E, que é uma coisa muito bacana, com pouco mais de 6 meses de operação em fase de testes, sem divulgação, a gente já conta com quase 50 casos na base. A multidisciplinaridade, ela é muito importante, se não fundamental, para um profissional que quer atuar em inovação. Porque também é útil para entender o ponto de vista de quem está do outro lado, do cliente, ou de uma área de negócio, ou de um segmento da indústria, ou do comércio. O que a gente com gratidão tem visto acontecer aqui no Brasil, é o surgimento cada vez de maior volume das startups. E as empresas startups, de uma maneira superficial, mas que é importante para entender, elas surgem do pequeno empreendedor. De uma ideia do pequeno empreendedor. E as empresas startups hoje que estão sendo investidas e recebendo capital, aporte, e que estão fazendo sucesso, elas de uma maneira ou de outra, elas estão fundamentadas em uma base tecnológica. E muitas das vezes, além de estarem fundamentadas em uma base tecnológica, elas trazem alguma inovação que desbanca completamente as empresas grandes. Como, por exemplo, o que aconteceu, claro, com o Uber, que hoje é a maior empresa de transporte do mundo, sem ter nenhum veículo de sua propriedade na frota. O Hackathon, ele é um evento que visa uma inovação aberta, que as empresas promovem, e que ao mesmo tempo, elas desenvolvem ou popularizam suas tecnologias, ou, em outros casos, resolvem seus problemas internos. Nesse evento, o público dessas diferentes áreas, tecnologia, negócios e design, se juntou, formou times, e criou, em poucas horas, uma solução para um problema real. Com isso, houve uma competição para a defesa dos projetos e das inovações criadas. Então, num Hackathon, a empresa ganha encontrando solução para um problema seu ou não, ou difundindo uma tecnologia nova. O público, os jovens, ganham aplicando seus conhecimentos da faculdade, ou seus conhecimentos da sua carreira profissional, e conhecendo uma nova tecnologia, ou colocando em prática uma ideia que já estava na cabeça. E o ecossistema ganha com a união de todas as pessoas e o surgimento de ideias e projetos novos. A inovação no Brasil está amadurecendo, mas se você levar como comparação o próprio Brasil, há uns quatro, cinco anos atrás, a gente evoluiu exponencialmente, a gente evoluiu substancialmente. Então, hoje, já é possível perceber o surgimento de vários pequenos ecossistemas inovadores, e muitas vezes de economia criativa, ou muitas vezes de base tecnológica mesmo, em vários lugares no Brasil. Um dos exemplos principais nesse sentido é o do Porto Digital, em Recife. E aqui no Rio de Janeiro, o próprio colo tecnológico da UFRJ, a instalação do YouTube Space, e de toda a cadeia que está ali no Porto Maravilha, com o Instituto Nacional de Tecnologia também, são promessas. E o Centro de Inovação da Cisco, ali na Presidente Vargas, então, tudo naquele espaço, uma área de inovação da Microsoft também, aqui no Centro, o Data Center da Intel, o Centro de Inovação em Analytics da Accenture, todos esses são exemplos só aqui no Rio de Janeiro, do amadurecimento da cultura de inovação. Então, esse é um campo da inovação, das startups, que está crescendo em ritmo acelerado no Brasil. Gostaríamos que tivesse mais? Sim. Mas eu vejo com bons olhos, vejo com positividade, o nosso desenvolvimento.